Rui Como é que se chama? Rui Rui, é um bom nome. E o que é que faz na vida, Rui? Faço, portanto, jardinagem. Pronto, basicamente isso. Então, o que é que o traz ao God Talent? Comecei a tocar piano há 20 anos e peças minhas, da minha autoria. Vamos ouvir. Obrigado, Rui. Obrigado. Manuel Moura dos Santos. Não é surpresa para ninguém, é para já? Eu sou um reggae em música. Estou curioso para ouvir o Rui Macena. Em termos de espetáculo, achei que não havia um crescendo, não havia uma envolvência. É uma coisa que eu se calhar ouvia em casa, mas não queria ver num espetáculo. Concordo com o Pedro. Acho que era necessário mais alguma coisa, mas de qualquer forma eu gostei muito. Parabéns. Muito obrigado. Olha, eu acho que o nosso amigo, o Rui Gomes, não veio aqui, na qualidade de compositor, vem como executante, como pianista, não veio? E como executante, funciona. Toca, sabe tocar, toca bem piano. O estilo pode agradar mais ou pode agradar menos. Agora, é pianista. É isso que interessa. Mais que eu. Tudo bem. Eu acho que ficou bem. Na minha opinião, falta alguma consistência na sua criação, que poderá vir com o tempo e com o seu aperfeiçoamento. Vamos votar. Manel. Enquanto executante e enquanto pianista, que é na qualidade que aí está, eu acho que deve passar. É um sim. É o nome dos Santos. Sim. Sefer. Minha parte é um sim. Graças. Para mim é não. Obrigado. Rui, com todo o respeito que tenho para aquilo que lhe disse, pelo seu trabalho, é ou não? Não.